Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUZ e já gravei o unboxing do Chronicles of Trunagor, já gravei um outro vídeo falando aí mais sobre as aventuras e tal vou deixar até inclusive o link aqui embaixo pra vocês e nesse vídeo eu vou falar sobre a evolução, como funcionam os personagens ali que eu achei também muito interessante, muito legal, né? Eu falo que eu fico dividido, que ao mesmo tempo que os personagens são muito diferentes entre si e dá vontade de jogar com todos, também a mecânica de evolução de personagem é muito legal e dá vontade também de jogar a campanha inteira pra ver aquele personagem ali indo pra frente Certo galera? Então é isso, hoje o escopo do vídeo vai ser mais focado no personagem mas vou deixar o link dos outros vídeos aqui Ficou interessado? Então continua assistindo aí depois da vinheta Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar Olha, um outro destaque aí do Age of Darkness, o Chronicles of Trunagor é a gestão do personagem aqui, como você controla ele Aqui eu tenho esse dashboard, que foi um opcional aí da campanha Ele tem essa coisinha aqui, tem até o lugarzinho pra colocar o dado pra você medir aqui a sua vida, certo? Pra colocar ali os equipamentos e as habilidades Tem um lugar pra colocar os cubinhos aqui, né? Então aqui ó, os dois personagens que eu tô jogando Eles ficam aqui direitinho E aí assim, a forma básica como funciona é através desses cubinhos de ação, né? Tem quatro cores aqui que seria o amarelo, o vermelho, o verde e o azul Cada um representando, né? No caso o amarelo seria o ataque melee Aqui o ataque longa distância Aqui como se fossem umas habilidades E aqui magia, né? E aí tem personagem que tem um foco maior em um ou em outro E além disso você ainda tem ações especiais Que você pode gastar ali foco Que seria essa fichinha aqui A gente tem umas fichinhas aqui pra marcar algumas condições Boas ou ruins do personagem E aí no seu turno o que você vai fazer Vai ser você pode gastar duas Dois cubinhos desse tipo aqui, né? E aí você vai colocar Você tem também aqui Que eu esqueci de comentar Algumas habilidades aqui Que são habilidades de acordo com o seu papel Então essa aqui, por exemplo, é um controller E o meu outro aqui, por exemplo, ele é um striker Então ele vai ter também habilidades diferentes naquela parte ali E aqui ele tem como se fosse uma evolução De habilidades quase todas Acho que todas aqui são passivas, né? Que são bônus que você ganha De acordo também com o tipo aí do seu personagem E aí Nessa parte aqui, tá vendo? Você vai estar colocando Os equipamentos Então, por exemplo, aqui A armadura já é um equipamento Que permite que eu Previna o dano Então eu vou estar colocando o meu cubinho ali Certo? Então assim Eu também Eu tenho meus ataques aqui Não posso usar eles de forma Quantas vezes eu quiser, né? Eu tenho que colocar o cubinho No normal Você colocaria ali, né? Em cima Aqui no dashboard Tem um lugar bonitinho ali Pra ele não ficar saindo do lugar Né? E aí, gente Uma coisa bem interessante É quando os cubinhos acabam Como é que você pega eles de volta? Então assim Você pode pegar eles de volta A qualquer momento E aí você finaliza o seu turno Ou quando eles acabarem Você pode pegar todos eles de volta Só que aí você vai ganhar Esse cubinho preto aqui E esse cubinho preto Ele vai bloquear Uma das suas habilidades Tá? Você consegue se livrar De cubinhos pretos Com essa ação aqui De cleanse Né? Essa daqui, ó Tá? Tem aqui também Tá? Então numa ação dessa Você consegue, né? Tirar os cubinhos pretos Mas se você Começar a acumular Muitos cubinhos pretos Né? Você pode É... Que seria ali A maldição, né? As maldições Você perde o jogo, né? Acho que o máximo aqui Quando você recebe O sexto cubinho preto Você perde o jogo E tem algum... Então assim Toda vez que você recuperar Os cubos Você vai estar bloqueando Habilidades aqui Né? Então assim Achei muito interessante Esse mecanismo Mecanismo de evolução Também você tem Mais cartas Pra você colocar aqui Né? Você pode Ganhando todas Essas habilidades Aqui Você pode ver que Algumas Opa, vamos lá Tem dois níveis Certo? E outras aqui, ó Tem três níveis Então você tem que Sempre desbloquear As de nível menor Né? No caso aqui Você bota ali O cubinho branco Ali pra Pra marcar Que você já tem Aquela habilidade Né? E uma coisa Bem interessante Né? Pra mim Que tem o material Completo aqui Do jogo, né? É que a quantidade De personagens De classes, né? É bem grande Bem variada, né? Tem até algumas classes Aqui, ó Que elas meio que Subvertem aí Essa mecânica Do Dos cubos, né? Que por exemplo Aqui, ó Os feiticeiros Eles Podem estar ali Utilizando Esses cubos De curse, né? E aqui, ó Os shadow knights Aqui Eles também Têm habilidades Que quanto mais Cubos eles tiverem Né? Ele tem um x ali Mais forte Essa habilidade Fica Então Também Mecânicas Bem interessantes Aqui Eu achei Essa gestão Do personagem Aqui Né? A forma Como você Evolui Como que você Faz suas ações Né? Essa questão De você ter que Gerenciar As cores Dos cubos, né? A medida Que você Ganha mais Habilidade Você pode Ganhar Uma quantidade Maior De cubos Aqui Né? Tem algumas Ações Tipo da Armadura Aqui, ó Que pode ser De qualquer Cor Mas Baseado No que você Vai querer Fazer Depois Qual cor Que você Vai colocar Ali Né? Então é Toda uma Gestão Bem interessante Mesmo Das ações Também Achei isso Bem diferente Bem original E muito divertido Também Ali, ó Quando a gente Tá ali No meio Daquele mapa Ali Então é isso Galera Se você Interessou No Chronicles Of Drunagor Não perca Que vai ter Um novo Financiamento Coletivo Internacional Onde vai ter Todo o reprint Dessa primeira parte Mais expansões Novas É muito material As miniaturas São fantásticas Pra quem é fã De jogo De miniatura Pra quem é fã De dungeon crawler É aí Um jogo Obrigatório Aí na coleção Certo, galera? Vou deixar todos Os links Pra vocês aí E deixem os comentários Do que vocês acharam Desses jogaços Certo? Então é isso aí Até mais E até o próximo vídeo